Hoje a receita vai ser uma sobremesa de abacate que costuma fazer bastante sucesso. É super fácil de fazer, uma delícia, tenho certeza que o sucesso é garantido. Meus amores, como vocês estão? Tudo bem por aí? Espero de coração que estejam todos muito bem. Então hoje a receita vai ser uma sobremesa de abacate, gente, sensacional. E é super fácil de fazer. Vamos aproveitar aí a época da abacate, que tá bem baratinho, o preço tá bem acessível, pra fazer essa sobremesa deliciosa. E aí, bora começar? Mas não esqueça de avaliar o vídeo, tá bom? Porque seu feedback é muito importante pro crescimento do canal. Então curte, comente e compartilha com os amigos. Então agora, sem mais delongas, chega de falação e bora pra receita. E pra fazer essa sobremesa é bem fácil. Você vai precisar de um envelope de gelatina em color sem sabor. Vai diluir em 5 colheres de sopa de água em temperatura ambiente. Deixar descansando por um minutinho pra gelatina hidratar. Depois é só você levar no micro-ondas por 15 segundos. E enquanto a gelatina hidrata, vamos fazer o seguinte. Vamos cortar um abacate grande. E ele tem que tá bem madurinho pra sobremesa não amargar. Depois que remover a semente, é só transferir toda a polpa pra um copo de liquidificador. E se gostar da receita, não esqueça de avaliar o vídeo, tá bom? Porque seu feedback é muito importante pro crescimento do canal. Então aproveita, já deixa logo o like aí pra não esquecer. Agora eu vou adicionar uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Vou colocar também uma caixinha de creme de leite, são 200 gramas. E bater aqui rapidamente. Enquanto isso, vou lá dissolver a gelatina no micro-ondas. Gente, então já dei uma batidinha aqui por uns 30 segundos. Agora eu vou colocar umas gotinhas de limão. Isso pra sobremesa não escurecer, porque o abacate oxida. Já dissolvi a gelatina no micro-ondas. Agora vou colocar aqui junto e bater novamente. Bate aí por cerca de 30 segundinhos também, só pra se misturar os ingredientes. Agora eu vou untar uma forma de plástico com um pouquinho de óleo. Mas pode ser uma forma de alumínio, pode colocar numa travessa de vidro. E eu geralmente gosto de fazer nessa forma, que aí quando desenformar a sobremesa fica no formato bem bacana. Então já terminei de untar muito bem aqui a forma. Agora é só transferir toda essa mistura, levar pra gelar por cerca de umas 2 horas mais ou menos, até endurecer. Agora eu vou cobrir a sobremesa com papel alumínio, mas pode ser um filme plástico também. Isso só pra sobremesa não pegar gosto de geladeira. Então, amores, já se passaram aqui as 2 horas. Nossa sobremesa já tá bem firme. Então eu vou passar aqui a faca em volta dela todinha, só pra garantir mesmo que não agarre na hora que for desenformar. Agora eu vou desvirar aqui no prato, aí é só você decorar do jeito que você achar melhor, ok? Agora sim, chegou a parte boa, que é hora de saborear essa delícia. Eu já tô aqui com água na boca. E na minha opinião, é uma ótima opção pra um almoço de domingo. Sucesso é garantido. Então eu tenho certeza que vai surpreender a sua família. Então hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, amores. E se Deus quiser, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente!